Que coisa boa! Tá muito gostoso. Gente, por favor, galera. Como é que eu faço aqui? Pô, o que é isso? É... Tem cama pra caralho, mania. Tá frio demais? Será que tá frio pra caralho? Tem que subir quatro junto, mano? Gente, não cabe quatro. Não cabe, galera. Todo mundo percebeu. Não tá cabendo, não, galera. Divide. Isso, isso aí. Rolou um vento mais forte, ainda quem levou eu e Vicky pra pôr da outra cama. Gente, mas não era o Arthur aqui? É que... Teve pausa técnica. Tô aqui já. Tava frio o quarto. Aí acabou que... Fui lá, né? É, tirotei. É todo lado, hein? Eu e o Arthur acabamos ali dando um beijo, né? Tá. Eu acho que deu médio. Entendi. Ah! Não, ele não... Que susto, mano. Achei que ele tinha uivado de noite. Caralho, mano. Mano, isso aqui que ele faz aqui, ó. Porra, mesmo. Isso é um absurdo. O Raquinho ficou maluco. Vou convidar aqui. A Betina vai vir aqui. Vai, né? Vai legal. O Arthur, ele é muito bonito, mas ele fala algumas coisas meio sem noção, assim. Tipo uivar? Tipo uivar? Ou só pra gente... Só pra gente estabelecer aqui. É tipo uivo. Meu currículo é extenso, porém de qualidade. A gente descobriu sobre a nossa orientação sexual, que ambos eram bi. Há 10 anos atrás, isso não era um fator muito comum. Por isso que a gente nunca mais se desgrudou, porque um entendi o outro, desde sempre. Ele sabe o meu gosto, então eu tô confiante de que ele vai mandar pra mim pessoas que ele sabe que vai ser match. Tem o que faz mais super frio aqui, amigo loiro, né? Não, o que eu dormi. É o que faz mais super frio. Não é daqui da casa. Isso é, amigo. Faz mais super frio. Eu acho ele muito grato. O Bruno eu achei muito bonitinho também. Eu achei ele muito bonitinho. O Bruno foi com o dos dois, né? O do cabelo loirinho. Eu gostei dele. Ui, o nosso Peter Pan não, mana? Nosso Peter Pan não? Nosso guerreiro não? Hoje é um dia especial. Eu queria saber se, tipo, sei lá, vocês gostariam de inaugurar os dates do túnel. Óbvio. Vocês querem?